Imagina viver para morrer. Você gosta da mitologia egípcia? Então assista esse vídeo até o final. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como os faraós construíam as suas tumbas e por que elas foram saqueadas. Olha que interessante, começando o vídeo de hoje num lugar onde as múmias e os tesouros egípcios eram saqueados. Essas casas que vocês estão vendo aqui eram das pessoas que começaram a viver aqui para poder durante a noite saquear e roubar tesouros e múmias e vender no mercado negro. 20 anos atrás. Depois o governo descobriu o que elas estavam fazendo e foi o que fizeram proteger, expulsar essas pessoas da casa e protegeram a área com policiais e guardas. Galera, seguindo, a gente vai entrar num restaurante agora que já foi demolido mais 10 vezes pelo governo. Por quê? Porque eles acreditam que, olha para lá, a gente está na frente de uns templos aí, e tudo isso aqui é antiguidade, com muito valor e com muito ouro enterrado. Então eles acreditam que aqui também, por debaixo desse restaurante, tenha muito ouro e muito valor enterrado. Então a gente está tentando expulsar o cara do restaurante 10 vezes já, imagina. Hoje que agora ele colocou os muros de metal e tal, não fez muita coisa, justamente porque sabe que o governo vai tentar derrubar de novo. E outra coisa interessante é que a gente veio comer aqui porque a cubita daqui é uma das melhores dessa região. Vamos lá. Chegamos no café da manhã aqui, café da manhã típico egípcio, com pão, feijão, queijo, pimenta verde, salada, falafel, muita coisa legal. E esse é um café da manhã muito, muito, muito típico aqui no Egito. Os ciais estavam comendo ali como a gente mostrou. Então vamos embora na rocha. Ó, esse café foi do jeito que o Bigodinho gosta, sabe por quê? O café da manhã inteiro, quanto foi o Bigodinho? Fala aí. Doze reais por pessoa. Doze reais por pessoa. Muito barato. Estamos indo conhecer agora o Vale dos Reis, que é um complexo onde tumbas foram construídas nas montanhas para os faraóis e poderosos nobres do Império Egípcio. O vale, ele está localizado nas margens oestes do Rio Nilo. Vamos fazer uma viagem no tempo e entender um pouco mais sobre a mitologia egípcia. Alessa, você já ouviu falar essa palavra Tutankhamun? Tutankhamun? Já ouviu falar? Sim. Sim? Sabe o que é isso? Sim, é múmia. Múmia. Com certeza você deve ter escutado também. E aqui que a gente vai conhecer agora uma das tumbas mais importantes da história do Egito que foi descoberta em 1922, a tumba de Tutankhamun. Já na entrada aqui nesse lugar tem um bazar que a galera fica oferecendo para você toda hora de uma forma bem agressiva. Papira, não sei o que. Galera, seguinte. A maioria das coisas aqui são produtos chineses, tá? São produtos que tem 10 vezes o preço que realmente era para ter. E aí, uma coisa muito, muito importante, né? Lá no Cairo, eles construíram as pirâmides. Por quê? Porque a pirâmide era a escada até a casa de Deus. Be-Ra-Mid. Na língua faraônica antiga. Be é casa, ra. Deus, mede, escada. E a gente fala de pirâmide. E aí você pergunta, mas Anderson, por que eles vieram enterrar tantos faraóis aqui? Inclusive o Tutankhamun, né? Que é o mais famoso. Por que aqui? Primeiro de tudo, aqui é o vale dos reis. É meio escondido. Se você ver aos lados, né? Se você olhar para os lados, vai ver que é meio que dentro de um vale mesmo. Ou seja, mais difícil as pessoas roubarem os tesouros, né? Que eles eram enterrados. Segunda coisa, aqui a limestone, né? Essa pedra que eles usam para poder esculpir é muito boa qualidade. Muito de boa qualidade. Então, outra razão para eles virem para cá. E a terceira e última coisa, justamente pela pirâmide, né? Pela Be-Ra-Mid. Porque tem uma escada para a casa de Deus. Então, por isso eles escolheram esse lugar. Quem foi o rei mais novo? Sim. Quem foi? Tutankhamon. Então, vamos conhecer. Ó, mas aqui para a gente, tá? Fizeram a gambiarra aí. Você sabe quanto custaria fazer uma pirâmide lá daquela do Cairo hoje, aquela grandona? Um bilhão de dólares, tá? Aí acharam essa montanha com topo ali, chegaram ali, fizeram a escupida, fizeram a gambiarra e enterraram os faraó. Tudo aqui ao redor. Faltou dinheiro. Faltou dinheiro. Por isso que fizeram isso aqui. Aí usaram o Miguel, mas vamos lá. Olha que interessante, né? Essa tumba aqui é a maior tumba de todos. Ela cabe 120 pessoas. Ela é chamada de tumba dos filhos de Ramissé II. Esse rei maluco tinha tanta mulher, tanta mulher, que ele chegou a ter 120 filhos. E só dá para contar os 120 filhos, por quê? Porque cada filho desse era príncipe e tinha direito a ser rei. Então, todo mundo sabia que eram os filhos de Ramissé II. do caba mais raparigueiro da história do Egito. E essa aqui é a tumba do pai, né? Do caba mais raparigueiro que eu falei para vocês, do Ramissé II. E essa tumba deveria ser a tumba mais rica de todas, né? Pô, o cara era um bom faraó. Ela morreu com 91 anos, acumulou riqueza, 120 filhos, mas roubaram, né? E naquela época a galera roubou. Só que aí pergunta mais antes por que essa tumba está fechada? Porque está bloqueada por pedra e areia. Porque a cada 55 anos aqui nessa cidade tem uma chuva muito forte e naquela montanha ali tem um desjuizamento que cobre tudo. E agora vamos conhecer uma tumba em excelentes condições e eu vou explicar para vocês todo o processo. Lá dentro só pode ficar 10 minutos, senão pode falar muito. Então, vamos ver se a gente consegue explicar alguma coisa aqui. Vamos lá. Olha o tamanho disso aqui, né? Olha o tamanho dessa pedra desescobrida. Olha o tamanho do saco, né? Olha isso aqui. e ali onde ficava o homem. Imagina o trabalho que dava naquela época para poder construir isso, esculpir, né? Imagina isso aqui. Isso é tudo isso aqui. Sério mesmo. Só para vocês terem noção, aquele negócio ali estava dentro desse sarcófago gigante. Então, imagina o trabalho que dava, velho. Para poder botar, para poder tudo muito pesado, muitos pessoas, muitos trabalhadores realmente não está sobrando. e aí está aqui na tuba de 279. Olha que tuba massa, né? É a tuba mais alta de todos. Olha o que serve o pé. Olha como é alta. E é impressionante, o tempo que é feito, né, Alessa? Muito tempo para fazer, né? Muito tempo. Caramba, velho. Olha o tamanho desse buraco. Olha os detalhes. Realmente os reis viviam para poder criar sua tumba e chegar no paraíso, né? Eles acreditavam fielmente nesse negócio, né? E eu fico perguntando, né? Quem foi que criou essa religião faraônica, né? Deixa aí nos comentários. Primeira pessoa que teve essa ideia de fazer essas loucuras, assim. É interessante que aqui eles erraram no lugar e começaram a cavar. Depois voltaram, porque eles respeitavam muito o rei antigo, né? E vamos sair segundo. Então, é muito interessante isso. Eles respeitou. Em vez de furar o truco do outro, eles voltaram e fizeram de novo. Saindo aqui dessa primeira parte, né? Eu acho que dá para ter uma reflexão muito massa. A reflexão que a gente tem é que o ser humano, ele é ambicioso desde 5 mil anos atrás. Acho que já está na raça humana, na ambição, o poder. Olha quantas histórias a gente aprendeu hoje, né? O rei que morreu com 18 anos assassinado pelo general para assumir o poder. Tutankamon. Outra coisa, a galera que ia lá para poder pegar o tesouro do rei, o rei que fazia geral trabalhar para ele para criar uma tumba profunda para poder ninguém descobrir e poder reencarnar através do processo de mumificação. Olha quanto egoísmo, olha quanta ambição, até ganância, posso dizer assim, em um único lugar aqui e muita história, né? Então, eu acho que é um grande ensinamento para as novas gerações. Será que é necessário passar por cima das pessoas para poder conseguir as coisas? Porque isso só gera mais violência, porque isso só vai gerar mais roubo, mais assalto, mais ganância. Não dá para a gente continuar vivendo assim. Então, vamos aprender pelo menos com os erros dos egípcios. Doido! Ja. Não dá para a gente Tchau, tchau.